Oi gente, vou mostrar esse Fender Deluxe, Hot Hot Deluxe 3 aqui, nessa Strato, só que eu liguei numa caixa de extensão com o som, abri malha um pouco né, eu pus tudo flat aqui, então só com o reverbo, vou tirar um pouco da presença aqui, do agudo, que eu tô achando que tá muito forte, aí eu vou... O volume aqui tá no 3... Mentei um pouquinho... 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 Essa caixa aqui tem um alto-falante eminense, 150 watts, é até muito forte para esse cubo que só tem 40 watts, mas ele funciona bem. É isso aí, então. Valeu!